Então hoje nós vamos falar um pouquinho das notas de atualização do Face e também falar aí sobre a potencial da Sasha aparecer aí do Sankseya Awakening. Pra quem não sabe, a Sasha é a deusa Atena lá do The Lost Canvas. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Lente Sankseya Awakening. Então bora conferir essas informações. Mas antes eu vou falar aqui então das notas de atualização. Teremos aí o Shura, né? Não entrará na pool de vocações. Mas lembrando que no domingo eu postei a review do Shura mostrando 6 pontos positivos e 4 pontos negativos do Shura Sapura que eu consegui encontrar pra compartilhar com vocês. Se vocês ainda estão em dúvida se vale a pena pegar o Shura ou não, dá uma olhada lá naquele vídeo pra você ter certeza aí se vale a pena ou não. Inclusive também ontem à noite eu postei o Camus Divino sem a formação de gelo. Como ele pode brilhar, porque o Shura ele brilha na formação de seguramento. Mas se você não tiver a formação de seguramento, o que que acontece? Se a galera falecer aí, o que que acontece? Aí o Camus, no meu ponto de vista, ele parece mais versátil quanto a isso, tá? Então beleza. Então vamos aqui pra nova. Aqui a atualização. Inclusive do Camus também vou deixar aí nos cards pra vocês darem uma conferida, tá? A nova pele, que é a nova skin do Mu Vampirão, muito top. O Mu Vampirão é essa daqui. E inclusive, eu fiz um vídeo mostrando vários skins e personagens novos que já estão no jogo e só faltam eles lançarem. Vai sair a qualquer momento aí, durante a semana ou no fim de semana, beleza? E eu tava até procurando essa imagem aqui, eu não vou citar esses três aqui. Que seria o Kiki, aqui a Saor, que eu imagino que seja essa daqui. E aqui eu não sei quem é esse grandão, né? Quem que seria? O Cassius, o Gekki, o que vocês acham que poderia ser a Múmia aqui? Eu acho que poderia ser o Cassius. Então, eles dão alguns easter eggs de futuros lançamentos. Por exemplo, a Esmeralda, ela já tava no jogo desde que lançou o jogo. E agora que eles lançaram... Agora não, né? Uns meses atrás que lançaram a Esmeralda, então tem muito personagem lá também, né? Hora Uni, eu vou falar sobre o Minotauro, sobre o Basilisco, esses personagens que estão pra lançar. E vou pegar as imagens que já tem no jogo pra vocês. Vamos agora nos eventos, né? Que teremos nessa próxima atualização. Recarga, né? Do Peichuín, do Shura. Você vai comprando várias vezes diariamente. Várias vezes diariamente não, né? Você vai comprando diariamente. Fazendo a recarga lá, você ganha uns prêmios e no final você ganha uma skill do Shura. A Roda da Importunia, né? Pra variar, que ela é lero-lero. Mas enfim, é bom que gasta só 70 diamantes no total. Vente de Renascimento, que é a Criação de Cosmos. Caçador de Tesouro. Você vai coletando os itens e vai trocando esses itens, né? Que você tem aí 30, 40 itens de login diário. Normalmente você já troca em itens. Que é bom, né? Assim, a galera fica um pouquinho triste porque não pega os melhores. Mas você não faz nada o evento rapidinho de concluir. Você tem várias recompensas. Temos um evento novo aqui, The Lost Canvas. Que no chinês teve dois eventos do The Lost Canvas. Teve o evento de login diário do Doku. Você só logava um, três e cinco dias e ganhava recompensa. Teve também aquele evento, tipo o modo história. Que no aniversário a gente estava ganhando 14 gemas por dia. Pra quem viu o vídeo aqui, olha, 16, não lembro. Teve assim, só que ela era diferente. E era com a alune do The Lost Canvas. Mas pode ser diferente também. Mas imagino que deva ser algum desses duas temáticas aí. Beleza? Também temos nossas perguntas e nossas respostas. A primeira pergunta é... Antes de estar adicionando personagens da piscina de vocação avançada, que seria incluir na pool. Pra quem não sabe, né? Pra quem tem aí, sei lá, uns quatro, cinco meses de jogo. Eles, antigamente, eles adicionavam na média um personagem na pool. O que é adicionar personagens da pool? Ele pode sair em qualquer banner, em qualquer... Ou até mesmo sem banner. Se está dando tiro lá, por exemplo, no Shura Sapuri. Por exemplo, se o Aldeia Barão Divino estivesse na pool, ele sairia no banner do Shura, né? Igual saia aí o Miroscorpião, os doze gold, né? Igual saia os doze gold, sairia essa galera que só são exclusivas de banner. E o último adicionado, se eu não me engano, foi o Hypnos. E é isso. Não sei aí quem será o próximo, mas eles falaram que no futuro o próximo. Vamos ver quem será. Talvez possa ser esse mesmo, né? Eu acho que o mais antigo que nós temos é o Shiong Sapuri. Depois do Shiong Sapuri, é o Yoga Divino. Se eles seguirem essa ordem, pode ser um dos dois, né? O Shiong Sapuri e o Yoga Divino. Não, o Yoga Divino já está na pool. O Yoga Divino está na pool? Ah, agora esqueci, hein? Não, o Yoga Divino está na pool. Eles pularam o Shiong Sapuri, velho. Que o Kano, Shunyemi, Arashiki e Saga Maligno, eles não entram na pool. Até no chinês, eles não estão na pool. Mas o resto tudo está na pool. Milo Divino está na pool, por exemplo. Nos tiros que eu dou lá do mês passado. E foi quem? Foi o Shura. Eu peguei o Milo Divino, se eu não me engano. E amanhã deve ter, inclusive, não. Quinta-feira deve ter, inclusive, vídeo de vocações do Kano Divino, né? Deve ter no banner quinta-feira. Vamos lá, próxima pergunta. O evento histórico de recuperação de recargo que será disponível para o Natal. Quem pergunta que terá um evento histórico de recargo? Não sei, mas eles falaram que perguntaram. Talvez eles mesmo, né? Eles falaram que está planejado para a férias de Natal. Então, no Natal vai ter um grande evento Pay to Win aí para a galera Pay to Win. Isso aí já é de prazo. Todo Natal tem muitos eventos Pay to Win. E eventos não Pay to Win também. É muitos eventos que tem no Natal. Vamos lá. E aí, se você pode simplificar as compras da Loja Misteriosa, que seria aquela da Pandora, né? Eles falaram que os preços continuarão o mesmo. Porém, eles vão aumentar a quantidade de itens. E que eu percebi aqui, tá? Então, eles vão mudar um pouquinho o layout para aumentar aí a quantidade de itens. Eles falaram que é o número de itens e preço para reduzir o número. Mas o custo total continua o mesmo. Ah, eu não sei se vocês vão ter um preço, não. Eles falaram que preço, mas que o custo total continua o mesmo. Não entendo muito bem a Loja Misteriosa da Pandora, que eu não sou Pay to Win. Mas eles falaram que vai ter uma melhoria aí para quem compra nela, né? E eles fizeram uma pergunta aqui tosca, né? Quanto que vai lançar a skin do Mu? Eles falaram que amanhã, sendo que já está escrito aqui em cima, né? Mas, né? GT da vida. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Será que a Sasha vai vir aí para o servidor global? Para quem não sabe, a Sasha é a deusa Atena ou seria uma SS do The Lost Canvas. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar, beleza? Então, esse aqui é o easter egg que eles lançaram. Um escudo. A galera está falando que... Está um texto aqui falando de skin. Poderia ser uma skin da Atena? Poderia ser uma skin da Atena, sim. Com certeza. Uma skin aí, poxa, com prata, lógico. Mas, por que eu acho que é a Sasha? Primeiro, que eles já confirmaram que tem o The Lost Canvas. Então, a qualquer momento, eles... Eles devem já estar fazendo os personagens do The Lost Canvas. Já tem um tempo que nós não temos um SS barra EX. Para a gente gastar bastante livro nos personagens. O último foi o Alone. O Alone chegou aqui em agosto, se eu não me engano. Então, em dezembro, já temos o Camus Divino. Então, a Sasha poderia ser janeiro. Isso mesmo. Ou, até mesmo, como eles anteciparam o Shura, poderia antecipar o Camus Divino e a Sasha vir em Natal. Ou estão na virada do ano novo, né? Porque, olha só. Já vamos começar com o Shura na virada do mês. Quem sabe seja a nova data aí dos banners, né? O Camus vindo aí no início de dezembro e a Sasha no início de janeiro. E por que eu acho que poderia ser a Sasha também? Porque eles, quando lançaram o Next Dimension, eles começaram com o personagem EX barra SS, né? A EX vai gastar bastante livro. Odisseus. Eles o criaram com Odisseus, o Next Dimension. O personagem gasta livro verde. E se a Sasha for um EX barra SS, vai gastar o quê? Livro verde. Verde. Então, e como eles já tem bastante tempo que eles não lançam algum SS barra EX, eu acho que agora é o momento deles lançarem a Sasha, né? E outro detalhe. Mas a Sasha, ela usa a paleta de cores da Athena. Não necessariamente. Quando lançaram a Artemis aqui no servidor chinês, pra quem não acompanha aí os vídeos do servidor chinês, Artemis, a skin dela foi lançada uma semana antes da Artemis chegar no banner. Ou seja, a skin foi lançada primeiro no evento, né? Pechum, pra variar. E depois veio o banner dela, né? Ou seja, tinha galera que poderia ter a skin da Artemis e nem pegou a personagem, né? Vida segue. Eu acredito que possa ser isso. Eles já anunciam a Sasha. Eles podem, em diferente, se eles vão lançar a skin da Sasha antes, ou no momento que lançar ela, ou depois que lançar ela. Mas eu acho que já pode lançar ela, tipo assim, vai lançar a Sasha e depois já mostra também as imagens da skin dela. Esse aí é o que eu acho que vai acontecer. Beleza, galera? E aí, o que vocês acham dessa teoria da Sasha? Vocês concordam? Não concordam? Vocês acham que vai ser a skin da Athena mesmo? Vocês acham que vai ser outra vibe? Tipo, poderia ser até do Next Dimension, né? Mas eu acredito que não, porque eles estão agora no hype do The Lost Canvas. Ou até mesmo um evento de, sei lá, despertar a armadura da deusa Athena. Poderia ser despertada a armadura da deusa Athena também, né? Que passou da hora, que inclusive vamos conferir aqui no chinês. Vamos só apresentar a skin do Mu aqui, pra quem nunca viu ainda, que é a skin que eu mais quero. Fica muito top, porque a muralha de cristal do Mu, ela fica com a boca da abóbora, sei lá, muito estilosa. Só temos que achar a merda da skin aqui. Deixa eu ver onde tá aqui, ó. Mu Vampirão, que é a Alucard. Se pintar o cabeleireiro de louro, vira uma Alucard. Muito top. E até hoje não temos a armadura da Saori aqui também. A minha especulação é que seja semana que vem no global. Se não chegar a semana que vem no global, aí é terço, né? Porque já teve Poseidon semana passada, Rags na semana. E semana que vem tem que ser a nossa... Atena. Se não, eles vão dar uma zica aí no CR da Atena, beleza? Então é isso, Cabelos Amazonas. Esse foi um pouquinho das novidades de hoje. Hoje à noite eu pretendo fazer um vídeo falando sobre se realmente vale a pena vocês investirem no Shura Sapuri, no Campo Divino, ou em outros personagens e quais seriam eles, tá? Então fica ligado. Aí não esqueça de... Apertar aí no sininho pra você ser notificado quando sair o vídeo. Entre 6 e 7 da noite vai sair o vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos vai ter alguns indicados nos carros, como do Cambus e o do Shura. Esses aí na tela. Valeu e fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.